Queridas alunas, queridos alunos, mais uma vez, olá! Esta é uma aula sobre o Renascimento Científico e a Expansão do Renascimento. Então, vamos a ela! Muito bem, primeiramente vamos falar um pouquinho sobre o Renascimento, né? Esse movimento cultural, científico, do final da Idade Média e início da Idade Moderna, ele aconteceu na Europa, na Península Itálica, né? E foi marcado por um resgate da cultura greco-romana, da cultura clássica. Isso quer dizer que a valorização do ser humano é a maior característica do Renascimento. A valorização do ser humano, a valorização da capacidade humana, a valorização das obras humanas e do pensamento humano. Então, humanismo. Isso é muito bom pra burguesia, porque a classe social que estava mais em ascensão na época era a classe social burguesa. Eles queriam mais espaço na sociedade, na política, né? Pra que isso pudesse refletir o seu acrescimento econômico. Mas, eles tinham problemas com a Igreja Católica na época. A Igreja Católica não aceitava várias das práticas da burguesia, práticas inerentes ao comércio, às finanças. Então, por exemplo, o preço muito alto das mercadorias era considerado um problema pela Igreja. Por exemplo, emprestar dinheiro a juros era até chamado de pecado pela Igreja. Era o pecado da usura. Então, os burgueses... Veja, o pensamento burgueso não está afinando muito com aquele pensamento proposto pela Igreja Católica, que vigorou aquele pensamento mais teocêntrico da Idade Média. É aí que vai entrar, então, o Renascimento Científico, né? São duas formas diferentes, são dois discursos diferentes. O pensamento religioso e o pensamento científico. No pensamento religioso, cristão principalmente, né? A gente está falando da Europa. Existem autoridades inquestionáveis. Você não pode... No limite, você não pode duvidar do que está na Bíblia. Veja, o pensamento religioso, ele trabalha com a fé. Então, é com autoridade inquestionável. E o pensamento científico, ele trabalha com autoridade questionável. Toda afirmação da ciência é sempre questionável. Você pode duvidar de tudo que um cientista fala. Você deve duvidar. Os cientistas fazem isso uns com os outros o tempo todo. Debatem, discutem, verificam. Mas é aí que está. Na ciência, você vai fazer observação, experimentação, para poder fazer a aplicação das suas ideias. Então, existe uma hipótese, uma tese. Existe uma tese, gera uma hipótese. Essa hipótese é posta em verificação, observação, para ver se aquilo é verdade ou não. Então, você pode duvidar de tudo? Pode. Vai mudar a ciência? Se você puder provar o seu ponto, sim, muda o tempo todo. São dois discursos diferentes. O discurso da fé e o discurso da ciência. O discurso da ciência está ganhando força nessa época. Eu trouxe para vocês aqui três figuras-chave da ciência do Renascimento. Então, o primeiro deles é o Nicolau Copérnico, polonês, que se tornou conhecido pela sua defesa da teoria heliocêntrica. O que isso quer dizer para o Copérnico e para muitos outros cientistas? Copérnico é o mais famoso. A Terra, ela se move no espaço. A Terra não é o centro do universo. Então, para o Copérnico, a Terra, por exemplo, gira em torno do Sol, e não o contrário. O contrário, a teoria geocêntrica, geoterra, terra no centro, ela batia muito com o que a Igreja ensinava na época. Então, para a Igreja Católica medieval e do início da Idade Moderna, a Terra era o centro do universo, o centro da criação. Deus teria colocado na Terra a sua criação mais importante, o ser humano. Mas pessoas como Galileu Galilei foram lá e observaram, foram lá e fizeram experiências, comprovando cientificamente que essa teoria não é cientificamente verificável. Então, o que acontece? O Galileu, ele se notabilizou, entre muitas outras coisas, tá? Ele se notabilizou por comprovar a teoria heliocêntrica, por comprovar que sim, a Terra se move no espaço, se move em torno do Sol, né? Teve muito problema por causa disso. Isaac Newton, por outro lado, trabalhou com a descoberta, com a postulação, quer dizer, ele afirmou, ele escreveu as leis do movimento, da gravitação. Então, são leis da natureza que valem em todo o universo, né? Dentro de determinadas condições. Então, por exemplo, a relação entre força, massa, aceleração, a lei da inércia, né? E muitas outras, tá? A questão da força da gravidade, como foi proposta por Newton, isso sim, a gente já tem uma evolução nessa ideia, a partir do século XX, que o Albert Einstein colocou uma relação em que a gravidade, na verdade, ela é formada por uma deformação que a matéria produz no espaço. Mas, olha só, durou séculos a teoria do Newton até que ela pudesse ser ampliada, ser revista, ser transformada, né? Por quem? Por um outro cientista que leu as ideias e que pensou em cima. Isso é interessante. A divulgação do conhecimento científico faz com que ele se aprimore, faz com que ele aumente, faz com que ele se desenvolva. Então, a invenção da prensa de tipos móveis, né? Invenção, que eu digo, é o aperfeiçoamento dessa técnica, né? A técnica de impressão, ela já é muito mais antiga, oriental e tudo mais. Mas o Gutenberg, ali na metade do século XVI, ele vai aprimorar essa técnica, permitindo que muitas obras sejam impressas, pra eles, numa velocidade absurda, né? Claro que não se compara com o que a gente tem hoje. Mas pro século XVI, uma profusão de livros começa a circular cada vez mais pela Europa toda. Isso vai fazer com que o Renascimento se expanda, não só nas artes, né? Por exemplo, nos Países Baixos, você vai ter o Bosch, o Briegel, né? Então, o Hieronymus Bosch, Peter Briegel, o Velho, que são pintores que vão retratar nas suas obras pessoas comuns, vão retratar cenas do cotidiano, casamentos, brincadeiras de crianças, são temáticas humanas, então muito renascentistas. Ou na Inglaterra, onde o Thomas More, ele escreve vários livros, e entre eles, Utopia, um livro onde vai se colocar uma crítica à propriedade privada, vai influenciar mais tarde outros pensadores. O William Shakespeare, que vai escrever grandes temas humanos, grandes dramas humanos, grandes questões humanas, uma construção de personagens muito, muito focada justamente nessa característica da valorização do ser humano. E, finalmente, aqui, Francisco I, o rei francês, que eu trouxe aqui como destaque, né? Atuando como um mecenas, como um protetor das artes, como um protetor da ciência, que possibilitou o lançamento na França das bases para que, mais tarde, lá no final do século XVI, comecinho do século XIX, uma pessoa chamada René Descartes criasse uma formulação mais, como eu posso dizer, mais definitiva do método científico, né? Escreveu a filosofia do método científico, criou o plano cartesiano, as coordenadas que a gente usa para tudo hoje em dia. Então, influência direta do renascimento italiano na França, né? Francisco I, inclusive, recebeu o Leonardo da Vinci na sua corte. Os últimos dias do Leonardo, os últimos anos do Leonardo da Vinci, aconteceram lá na França. Bom, queridos e queridas, era isso que eu tinha para dizer sobre o renascimento científico, a expansão do renascimento pela Europa. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu gostei bastante de gravar essa aula. Fiquem bem. Um abraço e, antes de dar tchau, eu queria agradecer por todo o apoio que o canal vem recebendo, mais diversas pessoas. Queria pedir para que, se você estiver gostando do conteúdo, curta, compartilhe, deixe nos comentários se você quer alguma... Ah, professor, dá uma aula sobre tal assunto e tal. A gente faz aqui com o maior carinho e com o maior prazer. Tudo bem? Então era isso. Um abraço e até a próxima.